Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Edge 30 Pro 5G versus o iPhone 14 Pro 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos dois celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E para dar início nesse vídeo, os dados técnicos do Edge 30 Pro, ele vem com sistema operacional Android 12, processador octa-core 3.0 GHz, um chipset Snapdragon 8G em 1 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No iPhone 14 Pro, ele vem com sistema operacional iOS 16, processador exa-core 3.4 GHz, um chipset Apple A16 Bionic e vem na versão 6 GB de RAM. No Edge 30 Pro, ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. No Edge 30 Pro, ele tem uma memória interna de 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB. No Edge 30 Pro, ele tem um peso de 196 gramas. No Edge 14 Pro, ele tem um peso de 206 gramas. No Edge 30 Pro, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No iPhone 14 Pro, ele tem uma tela infinita de 6.1 polegadas, sua HD+. No Edge 30 Pro, ele tem uma tela de 144 Hz, uma tela OLED e uma câmera frontal de 60 megapixels. No Edge 30 Pro, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela XDR OLED e uma câmera frontal de 12 megapixels. No Edge 30 Pro, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No iPhone 14 Pro, ele tem uma proteção de tela Ceramic Shield. No Edge 30 Pro, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 50 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No iPhone 14 Pro, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 48 megapixels, a grande angular de 12 megapixels e a telephoto de 12 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu like ajuda muito os nossos vídeos e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição pra você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, é só você clicar no link que está aqui na descrição. Você vai ajudar o nosso canal acessando por esse link e lá também você vai encontrar as melhores promoções e ofertas. Para dar continuidade nesse vídeo, no Edge 30 Pro, ele vem com uma bateria de 4.800 mAh, com carregador de 68 watts carga rápida. No iPhone 14 Pro, ele tem uma bateria de 3.200 mAh, com carregador de 20 watts carga rápida. No Edge 30 Pro, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som estéreo quanto falante duplo. iPhone 14 Pro, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, a prova d'água e resistente à poeira com certificado IP68 e câmeras com estabilização ótica. No resultado desse comparativo, entre o Edge 30 Pro versus o iPhone 14 Pro, o Edge 30 Pro ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente e não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Se nós vamos encerrar mais um vídeo, eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.